O que um corretor, não importa se é Florida Connection ou não, importa sim, o que esse corretor nunca deve fazer, nunca, não importa o que aconteça, nunca faça isso que você vai se queimar no mercado aqui na Orlândia, pegar cliente dos dois no Instagram, tá, mas a gente não sabe, peraí, peraí, você tá falando mentir, mentir, na minha opinião é mentir, pro cliente principalmente, que é a peça mais preciosa que a gente tem, trabalhar por comissão, trabalhar por comissão, você acaba vendendo o que o cliente não quer comprar e ele nunca mais é seu cliente, tipo assim, eu falo, mora perto do paterno, isso ali é bom e horrível, mas paga pra caramba, isso não pode fazer dinheiro nenhum, mostrar o interesse próprio, não o interesse do cliente, isso é um no, 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 e aqui, quando a gente tira a nossa licença de corretor, é uma coisa que é bem, que eles prevalecem bastante isso aí, que é a questão de agir com, honestidade, né, tanto com o cliente, quanto o colega, né, o corretor colega também, então eu acho que ser honesto é um dos pontos principais, pra ser corretor, pra não ser queimado, né, digamos assim.